Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo diferente hoje dentro de casa porque eu quero mostrar um brinquedo novo Não é esse o monar maneiro do Dragon Ball, paguei 10 dólares no Walmart e gostei bastante Olha que maneiro Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui Já ouviram falar desse cara? Esse cara é o Amazon Echo Dot Peraí que eu tenho a caixinha Aqui ó Echo Dot Amazon Eles também chamam ele de Alexa Ó, acendeu Alexa Interessante né Ok Alexa Então O meu cunhado ganhou do boss dele O boss dele comprou, ganhou, não sei Eu sei que ele deu pro meu cunhado de presente E daí eu configurei Primeira coisa, como é que você configura? Pelo teu celular você vai baixar o aplicativo da Alexa Tem pra Android e tem pra iOS Você baixa o aplicativo lá na tua Play Store Na sua App Store aí Instala, o nome do aplicativo é Amazon Alexa Você vai pegar E vai configurar ele Vai sincronizar a primeira vez E ele vai pedir pra conectar com o Wi-Fi da sua casa Beleza? Então Depois que você conectar ela Você configurou ela Conectou ela com o Wi-Fi Ela começa a funcionar A Alexa só fala inglês, francês, japonês e alemão Ela não fala português ainda Então se você não fala inglês Não vai valer a pena você ter esse brinquedo Porque você não vai saber interagir com ele Mas ela faz a mesma coisa que a Siri faz E que o Google Assistente faz O Google eu sei que tem um carinha assim Que se chama Google Home Assistant Uma coisa assim E a Apple tem aquelas caixinhas de som inteligente Que tem a Siri Então as caixinhas de som também fazem isso Mas basicamente o que você fala pra ela Ela vai responder Alexa Where is the weather today? Right now in San Jose It's 49 degrees Fahrenheit With clear skies and sun Throughout the day you can expect more of the same With a high of 62 degrees And a low of 38 degrees Então eu perguntei pra ela Como é que ia ser o tempo hoje Ela falou que tava sol Que tá 49 graus Fahrenheit Que o esperado é até 62 E que vai fazer sol o dia inteiro Vamos perguntar Alexa Play Brazilian Music Here's a station for Brazilian Music Bossa Nova On Amazon Music E ela toca a música Ela vem Deixa eu abaixar aqui Ela vem originalmente com Amazon Music Mas você pode conectar Spotify Deezer Outros players de música Alexa Stop Alexa E Alexa 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 Stop Ah Fala o seu tipo de música aí Alexa Play rock and roll Here's a playlist for rock and roll music Fifty great fifties rock and roll songs On Amazon Music One, two, three o'clock Four o'clock Rock Five, six, seven Acho que isso é Elvis, né Nine, ten, eleven o'clock Twelve o'clock Rock We're going to rock Alexa Stop Alexa Wake up me in one minute One minute Starting now Eu pedi pra ela Me acordar daqui um minuto Você pode usar ela como Ai, tá doendo meu braço aqui Você pode usar ela como Despertador Você fala que horas Que você quer Acordar E ela vai te acordar Lá no app Tem algumas outras configurações Você pode mudar o nome dela de De Alexa Pra Pra Amazon Pra Echo Pra computer Você pode mudar o nome dela Mas é uma lista limitada de nomes Você não pode colocar Joãozinho Mariazinha Ou qualquer outra coisa Ainda Diz que pra 2019 Vai sair ela em português Você pode comprar coisas no Amazon Por ela também Você pode perguntar qualquer coisa Que ela vai pesquisar na Wikipedia Você pode perguntar Qualquer operação matemática Que ela vai fazer pra você também Então tipo Ó Pedi pra ela me acordar em um minuto Ela desperta e toca Ok Alexa Stop Alexa Stop Para Alexa Então é isso aí Então é isso aí pesada É o começo De uma inteligência artificial Aí O preço dela Aqui nos Estados Unidos Essa aqui É o Second Generation É a segunda geração Eu sei que já tem A terceira geração disponível Mas esse Second Generation Tá disponível Pra vender E tá 35 dólares Então é um brinquedo interessante Se Você tem Smart TV Se você tem Outros aplicativos aí Nessa pegada De Internet of Things Com uma inteligência Com um sistema operacional aí Você Consegue interagir também Você pode mandar Abrir e fechar a cortina Você pode mandar Acender E apagar a luz Você pode fazer Uma série de coisas aí Com Com a Alexa Você pode ter mais de um Na tua casa também E fazer uma rede Deles conectado Você pode mandar Ela ligar Pra outra pessoa Você pode Mandar mensagem De texto Putz Tem muita Muita coisa Que você Que você consegue Fazer com a Alexa Assim como você consegue Fazer com a Siri Assim que você consegue Fazer com o Google Assistente A desvantagem Desse cara Da Alexa Ela fica gravando Tudo Que você fala Então Esse microfone aqui Que é responsivo Que ela ouve a gente Ela fica Gravando Tudo Que você fala Tudo Que Todos os sons Do ambiente Então Isso eu já Não achei legal O NCIS Vai te ouvir Você pode Sincronizar Ela com o Bluetooth Também E usar ela Como uma caixinha Bluetooth Você pode fazer Qualquer pergunta Pra ela Qualquer coisa Qualquer referência É uma inteligência Artificial Que está Em Uma fase de teste Em uma fase De desenvolvimento Beleza Vale a pena Comprar Eu particularmente Queria testar Eu queria saber Como é que era A Alexa Porque Falei o nome dela Já acendeu O que eu ia acrescentar Ah Nada Good night Alexa Eu não quero Shopping Nothing Alexa Ok Ela falou Que não tinha Good night Na minha lista De compras Eu falei Que não queria Comprar nada É O que eu estava falando Ah Eu queria testar Mas eu não queria Gastar 35 dólares Mas o boss Do meu cunhado Deu Não sei se ele quer Ouvir tudo Que a gente fala Se ele trabalha Pra iniciar essa É Então É basicamente isso É O começo dela É meio limitado Tem recursos limitados Mas mesmo assim Poxa É uma inteligência Artificial É um Um dispositivo Inteligente É aquele Começo De conceito De Internet Of things De internet Das coisas Das coisas Serem inteligentes Das coisas Interagirem com a gente Pela voz Ser necessidade De um dispositivo Na mão Uma coisa assim Então Eu acho que é um Primeiro passo Bem legal Bem acessível Eu acho que 35 dólares É um valor Bem legal Pra aqui Pros Estados Unidos Porque 35 dólares É o preço Sei lá De uma De uma janta Legal Num restaurante Você vai gastar Isso Uma pizza Você vai gastar 20 dólares Um McDonald's Você vai gastar 10 dólares 9 dólares Sei lá O preço De 3 ou 4 Lanches Do McDonald's Então É um preço Bem razoável Eu estou usando ela Estou experimentando Estou descobrindo As coisas E talvez Se interessar Para vocês No futuro A gente faça Outro vídeo Beleza Mas esse aqui Então é o Ecodot É o Alexa Do Amazon Say bye Alexa Stop Eu não quero saber Do preço As coisas Alexa Alexa Say bye Goodbye Então é isso aí Piazada Tudo de bom Para vocês Até mais